Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Eterna luz dos homens, dos astros criador. Ouvi as nossas preces de todos redentor. Ao ver compadecido no mundo a perdição. Em vosso amor viestes, trazende a salvação. Amém. 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 E vitória, agora e sempre. Amém. 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 Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Onde um guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. Meu coração, não deixeis inclinar-se, as obras más nem as tramas do crime. Amém. Amém. Se o justo me bate a um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse, do rochedo já foram lançados. Seus ósseos estão espalhados, e dispersos à boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos Em vós me abrigo, poupai minha vida Senhor, guardai-me do laço que armaram E da armadilha dos homens malvados Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Anunciai entre todos os povos Eis que vem nosso Deus salvador Eis que vem o Senhor com os seus santos E haverá grande luz nesse dia Aleluia Em voz alta, Senhor, eu imploro Em voz alta, suplico ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dele coloco minha dor Quando em mim desfalece a minha alma Conheceis, ó Senhor, meus caminhos Na estrada por onde eu andava Contra mim ocultaram ciladas Se me volto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir E não tenho aonde fugir Não importa ninguém minha vida A vós grito, Senhor, a vós clamo E vos digo, sois vós meu abrigo Minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor Escutai meu clamor, minha prece Porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos irão rodear-me Pelo bem que fizestes por mim Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis que vem o Senhor Com os seus santos E haverá grande luz nesse dia Aleluia O Senhor O Senhor Há de vir com poder Todo homem verá sua glória Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Ciosamente A ser igual em natureza Adeus Pai Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se de sua glória Fazendo-se aos homens semelhante Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se de sua glória Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus Pai Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome mais excelso E deu-lhe o nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente todo joelho Seja no céu Seja no céu Seja na terra Ou nos abismos Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua reconheça Confessando Para a glória de Deus Pai E seu louvo Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor Há de vir com poder Todo homem verá sua glória Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou É fiel Ele mesmo realizará isso Que o universo rejumine Dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejumine Dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai, ao Filho Eu vi um novo céu Eu vi um novo céu Eu vi uma nova terra Nunca mais haverá choro Nem clamor Nem aflição Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Que o universo rejumine Dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Desde longe Está vindo o Senhor Seu fulgor enche todo o universo A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Deu bom os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Desde longe Está vindo o Senhor Seu fulgor enche todo o universo Invoquemos a Cristo Jesus Felicidade e alegria de todos os que o esperam e digamos Vinde Senhor E não tardes Esperado das nações Cheio de alegria Aguardamos Vossa vinda Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor E não tardes Vós que existis eternamente Antes da criação do mundo Vinde Senhor Vinde Senhor Vinde Senhor E não tardes Vós que criastes o universo E tudo o que nele existe Vinde renovar a obra de vossas mãos Vinde Senhor Vinde Senhor E não tardes E não tardes Vinde Senhor Vinde Senhor E não tardes Vós vieste da terra para nos dar uma vida nova, vinde e dai-nos a vida eterna Vinde, Senhor, e não tardes Vós, que quisestes reunir no vosso reino toda a humanidade, vinde e congregar na unidade todos os que esperam a visão de vossa face Vinde, Senhor, e não tardes Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Todo-Poderoso Concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste Para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem Sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.